Vamos falar de futebol com Anderson Batista, já está aqui com a gente, bom dia Anderson Batista. Bom dia pra você, bom dia pra os ouvintes que estão em casa, vamos ao giro esportivo dessa segunda-feira. Falar dessa partida aí, esporte e Flamengo, a vitória do Flamengo na Ilha do Retiro por 1x0. Beleza Anderson Batista, vamos falar do Leão da Praça da Bandeira aqui agora, até porque o esporte acabou perdendo ontem pra equipe do Flamengo, que não é novidade, né? Esse jogo que o esporte poderia perder, pra mim não era novidade. Mas o que me deixou mais preocupado novamente foi, assim, não gostei novamente do jogo do esporte, apesar que teve algumas chances. E você joga contra uma equipe, feito o Flamengo, as chances que tiveram, você tem que matar, né? Porque uma hora ou outra a equipe do Flamengo ia fazer um gol no esporte, porque eu vi sim, mesmo com a expulsão do Paquetá, que por sinal ontem viu que jogo horroroso do Paquetá. Mas a equipe continuou tendo aí a posse de bola e também indo pra cima do esporte, Anderson. É esperado, o Flamengo tem qualidade técnica pra isso, pra manter a bola, pra ter ofensividade, pra ser uma equipe que produz do que propriamente se defende esperando os contra-ataques. O Flamengo tem, sim, esse aporte no seu elenco de jogadores. Você mesmo acabou citando que, mesmo com inúmeros desfalques por parte da equipe do Flamengo, a equipe manteve-se equilibrada. E até em certos momentos, como um jogador a menos, após a expulsão do Lucas Paquetá, o Flamengo teve aí o equilíbrio de buscar o gol da vitória e ainda manter as suas chances em busca do título. Sob o jogo do esporte, e o jogo do esporte era aquele, só que os contra-ataques eles não estavam funcionando na tarde de ontem. Inteligentemente, Dorival Júnior colocou o Léo Duarte, que é bem mais rápido pelo lado direito, pra conter os avanços do Matheus Gonçalves, que, por incrível que pareça, ontem não fez uma boa partida ao meu ver. Michel Bastos, pelo meio, pouco organizou esse time do esporte, ou pouco levou perigo às metas do goleiro César. Acredito que a única vez que o César foi citado foi na cobrança do próprio Michel Bastos, uma cobrança de falta, em que ele acabou operando uma boa defesa. E fora isso, foi um esporte com poucas oportunidades, assim como o Flamengo levando em conta a primeira etapa. Foram dois equipes que criaram pouco, até pela formatação do Flamengo, que colocou aí Henrique Dourado ao lado do Geovânio, quando estava sem a bola. O Geovânio partindo pelos lados, em função de não ter o Everton Ribeiro, colocou o Everton como opção no banco. E na segunda etapa teve o acionamento tanto do Everton como do Berrio, que foram jogadores importantes na partida passada frente ao Santos, aquela vitória por 1x0. E, novamente, o Flamengo, na segunda etapa, prevaleceu aí o seu banco de reservas para sair com os três pontos. Beleza, vamos com o nosso repórter Alessandro Matias. Bom dia, Alessandro. Bom dia, Anderson Batista, Moisés e amigos da Rádio Vicência FM. É uma segunda-feira ressacada para todo torcedor do esporte, mas vamos embora. Não é por aí. O esporte ainda tem chance e é levantar a cabeça. Quinta-feira tem outro desafio contra a Chapecoense fora de casa. Como disse o Claudinei Oliveira, um jogo de Copa do Mundo, um jogo de decisão. É assim que eles estão encarando a partida contra o rubro negro pernambucano. A notícia triste também, nesse final de semana, e muito mais triste, por sinal, lógico, foi a perda do querido Adelson Vanderlei, muito querido por todos no futebol pernambucano. Seja na torça do esporte, seja na do Santa Cruz, seja na do Náutico e também pelos funcionários que dividiram em algum momento da sua vida essa participação dentro do Esporte Clube do Recife. O velório está acontecendo neste momento. Começou desde as 7 horas da manhã na sede do Esporte Clube do Recife e vai até as 14 horas. Em seguida, o corpo vai ser levado para o cemitério Morada da Paz, onde haverá a cerimônia de cremação. Adelson Vanderlei foi vítima de um câncer na próstata, estava se curando, se tratando, melhor dizendo, mas não conseguiu. Tenha 74 anos e deixa saudades para todos que gostavam do seu trabalho, gostavam da sua amizade e do carinho que ele tinha por todos. Mas é isso aí, um desejo aí, muita força para a família, para os amigos e que ele descanse em paz. Com relação à partida de ontem, o esporte, pelo que a gente viu, caiu nos seus limites. A gente já vem acompanhando o elenco, a qualidade de elenco, a deficiência de quantidade de atletas, as improvisações que o técnico Milton Mendes tem feito. A gente, por exemplo, na lateral direita, o Vink deixou muito a desejar, não só nos cruzamentos, mas principalmente na marcação. Pegou um time qualificado, como o próprio técnico Milton Mendes falou, um time qualificado de jogadores fortes, de alta performance técnica. Não poderia ser diferente, até porque o Flamengo está disputando aí as primeiras colocações do atual campeonato brasileiro. O Michel Basco, por outro lado, também ficou muito aquém do que vinha fazendo nas últimas partidas. Mas é isso, o esporte vinha vencendo, vinha empatando e tem um momento que tem que perder. Infelizmente, o esporte está num momento complicado em que não pode perder esses três pontos. De qualquer forma, a partida de ontem da Chapecoense, a Chape perdeu também três pontos, isso ajuda diretamente o esporte. E logo mais é aquela secada no Ceará que encara o Fluminense, fechando essa rodada do final de semana do campeonato brasileiro. Voltando ao jogo, eu poderia dizer que pela segunda vez o Milton teve uns probleminhas com relação às suas substituições. No momento que o Flamengo perdia um jogador e o torcedor rubro-negro vibrava como se fosse um gol e não poderia ser diferente. Afinal, iria complementar a partida com um Flamengo jogando fora de casa, mesmo com as suas qualidades, mas com um jogador a menos. Mas o Milton fez uma substituição, ao meu ver, que deixou muito a desejar e não deu o retorno que ele falou em sua coletiva de imprensa que estava satisfeito com as substituições. Foi no caso do Felipe Baixo. O Felipe entrou e o esporte parecia que não estava mais com um jogador a mais. perdeu esse trunfo e deixou o Flamengo, que continuou para nós, jogando da mesma forma fora de casa. Então, o esporte dessa forma perde a partida. Um gol também com falha de marcação ali na zaga, no primeiro pau, onde fica sempre um ou dois jogadores, sem falar o goleiro. Mas houve essa falha de marcação. O Flamengo não tem nenhum menino, só tem jogadores experientes e aproveitou a oportunidade para fechar a partida com 1x0. A gente disse fechar porque as características do jogo davam conta de que quem fizesse um gol ganharia. E foi assim até o final. Vamos ouvir agora o técnico Milton Mendes, ou melhor, uma parte da coletiva de imprensa do técnico Milton Mendes, que falou sobre a derrota de ontem, falou do clima no vestiário e quais são os planos a partir de agora com o elenco. Lógico, psicologicamente tem que ter um trabalho forte, jogadores caíram no campo literalmente, não só de cansaço, mas também pelo estresse mental após a partida. Vamos então ouvir o técnico Rubro Negro após a derrota de ontem para o Flamengo. Milton, boa noite. Você já provou que é um líder nato, bom de vestiário, de palavra. O torcedor está vindo, lotando a Ilha do Retiro com confiança, não está vindo só porque são jogos finais e aquela coisa de torcedor. Mas eu queria, fiquei curioso aqui agora de saber, você chegou um pouquinho abatido. É lógico, perdeu o jogo. Abatido? Triste, lógico. Mas eu queria saber de você, se você puder, com essa honra aí de falar, como é que tuas palavras aí, o que é que tu falou aí para o grupo? Porque é a impressão que dá, pelo que se eu estiver errado me perdoe, mas é a impressão que dá que houve um batimentozinho aí. Você acha que nós deveríamos estar contentes? Não, eu afirmei isso também. É, então é natural que quem não sente não é filho de boa gente. E é lógico que nós sentimos muito. E no início da minha fala eu disse, estou muito triste por deixar o meu torcedor, vou recapitular, estou muito triste por deixar o nosso torcedor triste, os nossos diretores tristes, e ver que meus jogadores estão tristes. E eu como líder, protetor dessa gente toda, estou triste por isso. Porque quando eles estão contentes, eu estou feliz da vida. E eu coloco o meu ser e querer de lado para o bem-estar de todos. Então essa é a minha forma de liderar. Estou um pouquinho triste sim, natural, pela derrota, porque vi que nós podíamos ter, temos bem. O Anderson, eu já vi essa mesma conversa, não com essas perguntas, mas essas mesmas respostas do Milton Mendes na época do Santa Cruz e também do Vasco. Eu tenho a mania de acompanhar sempre algumas coletivas do Milton, também lá no Vasco, aquele momento complicado, aquela confusão lá com o Nenê. E sempre vi esse estilo de resposta quando o time não ia bem. Só que eu observo que algumas falhas têm sido pelo próprio técnico, e algumas mudanças equivocadas. Foi citado alguns jogadores que entraram ontem, o esporte poderia ter tomado um pouco, ter tirado o aproveito também do momento que o Flamengo só tinha 10 jogadores em campo. Acho que tem algumas coisas lá no esporte que eu fico observando assim, e ele como treinador, ele fala, Você acha que eu deveria estar feliz? A resposta que ele dá ao Alessandro, claro que ele não vai estar feliz, o time perdeu o jogo, e agora tem outro jogo complicado contra a Chapecoense, que não está lá essas coisas, mas é um jogo direto. Você vai jogar na casa da Chapecoense, com a torcida toda a favor, tudo isso que ele não conta, né? E a Chapecoense querendo vencer, mesmo com a derrota de ontem para o Grêmio, mas se você vence, você sai daquela zona de confusão ali, então você pega um adversário direto. Eu não sei, eu acredito que o esporte, como eu tinha falado na semana passada, eu vou voltar a falar hoje, eu acredito que o esporte vai vencer esse jogo contra a Chapecoense, não sei como, mas deve vencer, porque depois pega aí o São Paulo, que ontem venceu a equipe do Cruzeiro, depois o São Paulo encerra aí contra o Santos, e ele não quer decidir a vida aqui contra o Santos, porque vai mostrar que querendo ou não o Santos vai querer uma vaguinha também ali na Libertadores, não sei como é que vai ser esse time aí, mas o negócio é vencer a Chapecoense, né? Se bem que o Santos distanciou bastante. É, perdeu ontem para o América, né? O América, Anderson Batista, o América também agora está vivo, né? Mas na próxima rodada, até porque não tem nem como confiar, né? O líder do campeonato empata com o Lanterna, não tem nem como você considerar um América Mineiro que possa perder, já, Mas ontem, ontem no jogo do Palmeiras, tudo contribuiu para que aquele resultado acontecesse. Assim, para mim, o Filipão achou que ia ganhar do Paraná de todo jeito, pegou um jogo que a bola jogava, a bola voltava, o vento estava uma loucura para todos os dois times, então foi típico daquele jeito. Mas o Palmeiras foi bem melhor, né? Até por conta do time também, enfim, isso aí foi a roçada deles. Agora, pensando aí nesse jogo da Chapecoense, gente, Anderson, lembrando que vai ter, a Chapecoense não está jogando, para mim, nada, mas tem a torcida a favor, né? E você pega os técnicos de novo. É um ponto a favor da Chapecoense. Vale sempre considerar que do outro lado tem Claudinei Oliveira, que conhece os jogadores do esporte, já esteve à frente da maioria desses atletas que até então são titulares da equipe do técnico Milton Mendes. Não vai ter o Bruno Pacheco, um dos seus principais jogadores, pelo lado esquerdo, tomou o terceiro amarelo, inclusive estava com uma lista enorme de atletas pendurados, mas apenas o Pacheco é que fica fora. Tem esse ataque que, diferentemente de outros ataques de equipes da primeira divisão, que lutam para não cair, é um ataque que consegue concluir a gol, com o Leandro Pereira e com o Elton Paulista, mas vem passando por um momento muito ruim. Já algumas partidas a Chapecoense não marca gols. Teve esse jogo contra o Botafogo no meio de semana, acabou perdendo, o jogo contra o Grêmio ontem inevitável a derrota, até pela força da equipe gremista e agora é um confronto direto. Contra um esporte que também não, pelo menos nesse período que passou de invencibilidade com algumas partidas sem perder na era Milton Mendes, com um ótimo aproveitamento por sinal, conheceu a sua primeira derrota. Depois de muito tempo dentro de casa até, que o esporte não havia perdido dentro de casa ainda nas mãos do novo treinador. Então com a Chape agora é um jogo direto. Um empate eu não sei se serve, porque a Chape tem confrontos complicados no fim, mas também o esporte possui alguns desses também. Tem o São Paulo já na outra rodada do fim de semana, tem o Santos na última rodada. Então só a vitória interessa para que o esporte dê uma boa resposta ao seu torcedor de que deve permanecer na primeira divisão. Caso não, aí já vamos ver um esporte que, assim como o Vitória no ano passado, agonizou até o último instante, até os últimos minutos das partidas em evidência no assunto Z4. Para mim é o seguinte, você tocou num assunto importante aí que foi o Vitória. O Vitória foi rebaixado, mas tipo, o que aconteceu? Tinha 43 pontos, o Curitiba também tinha 43 pontos. Aí foi para aquela questão de empate, cartões amarelos, aquela coisa toda, saldo e gosto, e o Curitiba acabou sendo rebaixado. Para mim o Vitória também foi rebaixado, é tanto que vai ser rebaixado agora. Não tem para onde. Se for para cair e que volte no ano seguinte totalmente diferente, com outra mentalidade, com outro planejamento, porque o time do esporte já, isso aí não é de hoje, né? Esse é o terceiro ano que o esporte briga claramente para não ser rebaixado. Depois do ano de 2015, o esporte só teve anos ruins na Série A. Se for de cair, que caia logo, mas que caia pensando em voltar em 2020 com pensamentos diferentes. Porque assim, o esporte está lutando o tempo todo. Não pode acontecer o que aconteceu com o Vitória. O Vitória lutou para não cair e esse ano está completamente rebaixado. Porque eu não acredito que o Vitória vai ganhar os próximos jogos. Até pelas partidas, né? Até pelas partidas mesmo que esse time desenvolve. Muito que as melhores equipes do país são Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro. Isso, só isso. Essas três equipes enfrentam o Vitória nos últimos jogos. Isso, só isso. Então, para mim, já está rebaixado. E se o esporte vier a cair, se for para cair, que caia. Por exemplo, você não cai esse ano. Aí, no próximo ano, você for um campeonato pior do que esse ano. Não dá, não dá. Tem que se organizar. O time do esporte está o tempo todo na sapelenga. O torcedor chega junto, vai lá. Acredita que não vai cair. Acredita que vai fazer um ano seguinte melhor. Pelo amor de Deus. E esse ano, novamente, três anos, minha gente. Então, 2016, 2017 e agora que a gente está vivendo, 2018. Então, o esporte vem se complicando. É salvo, não sei, pelos deuses do futebol. Porque você pega... O ano passado, o esporte pegou um Fluminense, que já estava livre do rebaixamento. Pegou um Corinthians, que já era campeão. E eu não sei qual foi o time lá que foi necessário. Não, a reta final foi o Fluminense-Corinthians. É. Pronto, aí acabou se salvando do rebaixamento. E este ano, os deuses do futebol não estão para o lado do Léo, não. Porque vai pegar, agora, na Chapecoense, mesmo que esse futebol fraco, mas lutando para não cair, adversário direto. Depois pega o São Paulo, querendo uma vaga, se garantindo na fase de grupo da Libertadores. E um Santos, querendo ou não, querendo também uma vaga na Libertadores. Então, você agora pega times que estão diretamente na briga real, um para ir para a Libertadores e outro para não cair, né? Observemos se daqui para o jogo contra o Santos, a equipe paulista possui chances de chegar a Libertadores. Até pelas quatro derrotas seguidas nas mãos do técnico Cuca. Só que, algo que eu tenho a dizer para o Sport nessa reta final, é que desses três últimos jogos, o Sport necessita de uma vitória. Isso é claro. E a média que foi estipulada de pontos para equipes que podem permanecer na primeira divisão, esse ano, ela vai ser bem abaixo da expectativa que estávamos apontando até então. Você sabia, Anderson, de atrapalhando o perdão, que se o Sport, mesmo não vencer nenhum jogo daqui para lá, e os seus adversários continuarem nesse ritmo que está aí, perdendo os jogos, sabe o que acontece? O Sport fica na Série A com 38 pontos. 38 pontos, né? É um número muito arriscado. Há esse confronto direto contra a Chapecoense, mas logo em seguida o Sport não tem mais confrontos diretos. Uma vitória, por isso que eu sempre falo, o Sport chegando a 41. O Sport ainda tem riscos de rebaixamento, mas são riscos menores, porque o desempenho de vitória, a vitória do América Mineiro ontem, tudo bem, parabéns, um ponto para mim fora da curva, mas é o limite que o América chegou para mim. Eu vi um Santos bem mais dificultoso nessa reta final do que propriamente o América em evolução. Agora, isso. Pelos próximos adversários, mas arriscam por... Mas dá sobrevida esse time, né? Não sei se dá essa sobrevida. E mesmo o Sport vencendo agora a Chapecoense, eu também não sei se essa sobrevida existe. São pontos que servem, ao meu ver, para finalizar a classificação, definir os certos, os rebaixados à segunda onda, do que propriamente dar um gás, como deu no Botafogo. Venceu o Flamengo, venceu a Chape, e agora venceu o Internacional. Nos três jogos, venceu dois confrontos contra equipes que estavam brigando pelo título. O Botafogo está fazendo uma reta final de campeonato muito interessante, podendo chegar com folga na Copa Sul-Americana. O ruim foi que, como o Alessandro acabou de citar, acho que acabou o gás do Sport, né? Eu não sei se acabou o gás. Eu acredito que o Sport voltou a jogar mal de novo. O Jair não está comigo, não. Ele disse que o Sport não caiu de produção. O Jair, o Adrielson. Ele disse que não. Eu não acredito que esses atletas estejam jogando ruim. Agora, é o grupo que, por si só, o Sport depende de dois ou três jogadores. Isso, tem que ser o grupo para funcionar. Não é o Vasco Adrielma da Vila. O Sport depende do coletivo. Ontem mesmo, eu vi várias críticas ao Maílson. O pessoal criticando demais o garoto, porque aí juntou a questão da responsabilidade com o tamanho, e lá lá lá, aquela coisa toda. Não, eu também não achei. É que o time do Sport mesmo, agora parou de funcionar lá na frente, né? Que é no ataque. E a zaga, que é um azar, que é um Deus nos acuda, começou a falhar. Que era o que vinha acontecendo. O ataque não funcionava, e a zaga, por si só, já se fala, né? Eu ontem, eu pude perceber que o gol do Flamengo saiu mais por circunstâncias da mexida do Milton Mendes na estrutura do time. Por isso que eu acredito... Haviam as necessidades. Mas eu acredito que ele está sendo mais decisivo do que os próprios jogadores em algumas mexidas equivocadas dele, meu amigo. Em relação a algumas mexidas, a entrada do Felipe Bastos é questionada e com razão. Mas na mexida da defesa, era inevitável, porque ele estava sem prata e estava sem sander. Ou ele atuava com Cláudio Vink na direita e improvisava na esquerda, ou o esporte perderia completamente seu sistema defensivo. O que ele não pode mexer para esses três últimos jogos? A dupla de zaga. Hernando e Adriel se encaixaram muito bem. Você pode perceber que ontem nenhum dos torcedores do Flamengo especulavam um gol de Willian Aron. Um dos jogadores mais questionados do elenco. Mas saiu justamente pela falha de marcação do Ronaldo Alves. Que mais uma vez, compromete o esporte dentro das partidas. Então é isso. Eu acredito que o espelho de esporte e Flamengo foi o espelho de esporte e Palmeiras. Um 1x0, onde no fim das contas, mesmo o Flamengo em circunstâncias adversas, como jogador a menos, prevaleceu os jogadores que saíram da reserva. Essas foram as informações do Leão da Praça da Bandeira aqui na Rádio Vicência FM. a Rádio Vicência FM e a S4 em termos de M. E aí a Rádio Vicência FM